Olha só que coisa linda! Onde a gente está, filha? Balneário Camboriú, no Cruzeiro. Balneário Camboriú, no Cruzeiro Amei Cosméticos. E eu quero você aqui comigo ano que vem. E é muito simples. Muita gente pensa que é algo impossível ou algo difícil de se conquistar. Fala aí, filha. Quanto que precisa de investimento para poder, de repente, estar aqui com a gente no próximo Cruzeiro de 2025? Apenas R$ 180,00. Olha só que incrível. Com apenas R$ 180,00 você dá início no seu próprio negócio. É isso mesmo. Você vai passar a escrever a sua história. Apenas R$ 180,00 é a melhor e menor adesão do Brasil. Você vai receber na sua casa 10 perfumes com frete grátis para todo o Brasil. E tem mais. Somos a única empresa que trabalha com perfumes inspirados nas grifos mundiais. E não temos concorrente, não é isso? Não. Temos fábrica própria. O dono é químico. Tamanhos de embalagem 8ml, 17ml, 30ml e 100ml. Você tem a certeza que os produtos saem da fábrica para você, revendedor ou consumidor. Diferente de muitas empresas que cada hora compra no lugar para vender para a gente. Aqui não. Aqui os produtos saem da fábrica diretamente para a gente. E você pode comprar para consumo ou revenda com frete grátis no cadastro e nas recompras também. Quando acabar a primeira compra, você pode fazer mais pedidos na May Cosméticos e receberá na sua casa com frete grátis. Olha que incrível. Temos uma promoção de 7 perfumes de 100ml. E você recebe o frete grátis e ainda ganha mais um de brinde. Não é incrível? Incrível. Eu quero você aqui comigo em 2025. Então, corre, acelera, chama todo mundo e dê o primeiro passo. Inicie agora mesmo o seu negócio. Vem ser feliz. Vem.